E o time Azurra busca uma sequência de bons resultados. Leão da Ilha fechou o turno com uma vitória sobre o Atlético Paranense e com um gol de Jonathan, jovem da base. E a grande dúvida dos torcedores é, será que o trio da base entra em campo na noite de hoje contra o Galo? Isso só uma hora antes da partida para saber, já que Valentim segue no mistério. Outra dúvida será no meio, João Paulo volta de suspensão e pode entrar no lugar de Matheus Barbosa, sem ter a certeza dos 11 que entrarão em campo, uma coisa é certa. Uma partida boa, uma partida de muita intensidade, de muito equilíbrio, muito equilíbrio. É uma partida que a gente precisa vencer, mas a gente tem que estar muito atento para não ser surpreendido. Se vencer o Atlético Mineiro na noite de hoje, o Havaí pode deixar a lanterna da competição, lugar que ocupou na oitava rodada e não saiu mais. Mas para isso, precisa quebrar um jejum de 11 jogos sem vencer em casa nesta temporada. A última vitória do Leão em seus domínios foi ainda no Catarinense, dia 30 de março, sobre o Tubarão. Com muito equilíbrio, com muita paciência, o torcedor tem que vir nos ajudar, vai ser muito importante a presença dele aqui, mas não se ganha de um Atlético Mineiro, de qualquer jeito.